A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se acontecer um amor meio displicente Odeando a gente Faz que nem vê Nem notou nada diferente Pega e segue em frente Sem ter nem temor Pois se for amor Que se apresente a nós Deixa que a nascente Sabe onde a força Tem que desaguar Não se esvai do mar Se acontecer É pra ser posto Que a semente No pé do ipense Mas nem porque Sente que florescer É seu grão final É seu natural É seu grenar No alvorecer Que acende lentamente Se brilhar Se acontecer Que seja tão somente É seu grenar No alvorecer Que acende lentamente Se brilhar Se acontecer Que seja pra valer Que seja pra levar Que seja pra valer Que seja pra valer Que succeeding É seu pedo Que seja pra valer Que seja pra valer Que existente Se acontecer É pra ser Posto que a semente No pé do Ipê Sem mais nem porquê Sente que floresceu É seu grão final É seu natural É seu grenar No alvorecer Que acende lentamente Se brilhar Se acontecer Que seja Tão somente Céu grenar No alvorecer Que acende lentamente Se brilhar Se acontecer Que seja pra valer Que seja pra levar Se acontecer Nosso amor Enfim Faz que nem vê Mas vem Só com você Vou bem fundo assim Pra oferecer E encontrar também O melhor de mim Eu tô feliz demais No Rio de Janeiro Satisfitíssimo No Rio de Janeiro Vai ver Duas horas da tarde Puta Hoje promete Acho que 39 Noite 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 Noite